Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo, vlog no Mirabilândia, tá bom? Estou indo para o Mirabilândia, então quando eu chegar lá na escola, estou indo para a escola agora, tá? Então quando eu chegar lá na escola, quando eu chegar no Mirabilândia, eu vou gravar tudo para vocês, tá? Deixe um like aí, por favor, tá? Se inscreva no canal e rumo aos 300 inscritos, tá? Aos 300 inscritos, porque a gente já chegou em 200 e agora quer chegar em 300. E é isso aí, tá bom? Tchau, até daqui a pouco. Oi pessoal, estou aqui no Mirabilândia, dê oi. Oi! Então, eu vou para a montanha-russa, tá? E é isso aí, tá? Deixe o like aí, tá bom? E eu estou indo para a montanha-russa, tá? Então é isso, peraí. Oi pessoal, estou aqui na montanha-russa, então. Tá bem, bem. Tá, tá, vem cá. Tá, oi. Estamos aqui na montanha-russa, tá? Ó, não acabou, só dá freio. Bom pessoal, bom pessoal, é isso, gente. Gente, a gente vai descer com tudo agora, tá? Gente, meu Deus do céu. Eita! Bom pessoal, eu estou indo aqui para o Thunder, tá? Então é isso aí, tá bom? Então deixa o like aí no canal, tá? Gente, desculpem se algumas imagens estiverem meio balançando, porque... Enfim, porque o meu celular está balançando um pouco e eu não estou conseguindo gravar, né? Porque tem brinquedos que não podem gravar, mas é isso. Qualquer coisa, eu deixo passando aqui um vídeo para vocês, tá? Mas eu vou tentar gravar o máximo de todos os brinquedos. Bom pessoal, então é isso. Eu vou descer aqui no brinquedo. Pessoal, a gente tem outro brinquedo, meu Deus do céu, socorro. Segura direito, desculpe o bom da montanha-russa, consegue montar. Gente, meu Deus do céu. Ai, porra! Gente! Senhor! Oberto, nada superou o combo. Oh! Mas eu faço! Ah! 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 Meu Deus do céu, meu Deus do céu, socorro. Ah! 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 O que tu podia fazer, vai? Levar o ônibar ali pra mim. Ah! 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 O meu vlog é mais importante! O meu vlog é mais importante! Música 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 Você não sabe a satisfação de dividir com você o meu perfecho. Preciso que me ajude a dominar os quatro cantos da terra. Trago minha angoleta. Iremos instituir um tempo que resta para a humanidade. Irei ajudá-la quando você acha que ela tem. Aproveite cada grão de areia desta bonita leão. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para todos seus amigos. Só vou votar aqui, provavelmente ano que vem. Então é isso, deixem sugestões de vídeo aqui embaixo. E é isso, tá bom? Deixem seu like, se inscreva no canal. E é isso, tá? Rumo aos 300 inscritos, tá bom? Tchau!